Então galera, eu sou Nilson Brito, criador do canal Afiliado no Destino E no vídeo de hoje galera, eu vou trazer pra vocês a melhor conta digital do momento Pra você que é empresário, pra você que é autônomo, pra você que é empreendedor Enfim, pra você que trabalha com internet galera Então, aqui nessa conta digital, você pode estar fazendo suas vendas, emitindo boleto Vendendo pro cartão de crédito, tá recebendo via Pix Entre outras coisas aqui que eu vou estar mostrando pra você galera Então, a taxa aqui é bem baixa, não é igual aquele mercado pago Que cobrou uma fortuna quando você faz uma venda Então, o mercado pago cobra uma taxa muito lá em cima, muito alta Então, tem pouco tempo que eu comecei a usar essa conta digital E me identifiquei e resolvi gravar esse vídeo pra vocês que ainda não conhecem Porque pra mim é a melhor conta digital para estar vendendo produto, serviço, o negócio do momento Então, aqui logo tem uma frase aqui Deixe que a gente cuida da parte chata Que tal otimizar seu tempo para faturar mais? Você ganhou um bônus de 50 para experimentar o Ates Então, galera, ao criar o cadastro no link que está aí na descrição Você já ganha, como está falando aqui, não sou eu É o próprio site, a própria conta digital que está falando aqui, a Ates Que você ganha um bônus para experimentar a plataforma Ganha um bônus de 50 reais para estar participando, experimentando Então, é só criar aqui, galera, clicar aqui e está criando sua conta passo a passo Do jeito que pede a plataforma Então, eu já tenho conta aqui criada, eu não vou criar outra Então, como você está vendo aqui, eu já fiz aqui, galera, 44 vendas Aqui dentro dessa plataforma e já ganhei aqui Um saldo aqui, já vendi aqui 432 reais A taxa aqui é bem baixa, galera, durante 3 meses Eles vão cobrar de vocês por cada venda apenas 1,99 reais Durante 3 meses, ok? Então, quando acabar essa taxa de esses 3 meses Eles vão cobrar 1,00 reais a mais Que será uma taxa de 3,00 reais, se eu não me engano, é 2,99 reais Então, aqui você só basta ter o produto, o serviço, o negócio e vender E a Ásia, a conta digital, cuida do resto Então, você não vai se preocupar em nada Apenas você tem do seu produto, serviço, negócio para estar vendendo Assim que a venda é feita, o site, a plataforma, a conta digital cuida do resto Então, hoje eu fiz até uma venda aqui de 12 reais Está aqui o saldo para você estar vendo Então, clicando aqui, aqui está um resumo Criar cobrança Para criar uma cobrança, você clica aqui Aqui também você pode estar vendendo por link, galera De pagamento, é só vir aqui nessa opção Link de pagamento Então, quando você gera um link de pagamento Lá aparece a opção para a pessoa pagar no Pix No boleto e com cartão de crédito Então, são 3 funções lá Que o comprador vai escolher como quer pagar Você quer pagar pelo Pix, pelo boleto ou pelo cartão de crédito Então, por isso que eu decidi gravar esse vídeo Porque para mim e para você também vai ser a melhor conta digital do momento Aqui você pode pagar a conta Aqui você pode fazer transferência Você pode enviar a Pix, você pode fazer o que vocês quiserem Galera, aqui dentro dessa plataforma Ok? Clicando aqui em meus clientes Nessa opção aqui vai ter os seus clientes É só vir aqui Clicar em cliente Eu não vou entrar em muito detalhe Porque é uma plataforma muito simples de usar Então, depois que vocês criarem a conta de vocês Vocês podem estar baixando o aplicativo também na Play Store Então, ao criar conta no link da descrição Você já ganha um bônus de R$ 50,00 Como você viu lá no início Então, para criar seu link de pagamento Galera, é só vir aqui Link de pagamento Ok? Deixa eu estar voltando aqui novamente Deixa eu estar voltando aqui Voltando aqui, galera Voltando aqui A página que fez que eu sou assim Então, vindo aqui, galera Em link de pagamento Vai aparecer todos os links de pagamento Que você criou Que você criou aqui dentro do site Ok? Deixa eu estar clicando aqui Porque o computador está meio lento Porque eu estou baixando o programa aqui dentro Ok? Então, clicando aqui Em link de pagamento Aqui vai aparecer todos os links de pagamento Que vocês criaram Que vocês criaram Para criar um novo link É só vir aqui, galera Nessa opção aqui Adicionar Link de pagamento Como eu já tenho um link criado aqui Já aparece aqui para cima Um atalho Para poder estar criando Um novo link de pagamento Caso eu queira